A recusa de herdeiros ao exame de DNA também gera... As conselheiros concordaram com a versão do relator pela ratificação da liminar. A recusa de herdeiros ao exame de DNA também gera presunção de paternidade. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma chegaram a este entendimento durante o julgamento de um recurso contra a decisão do Tribunal de Segunda Instância, que reconheceu a paternidade de uma filha com base apenas em testemunhos e documentos. Na ação, a mulher afirmava ser filha do pai já falecido e pediu a realização do exame de DNA para comprovar. Mas os outros filhos e herdeiros do falecido eram contra o exame e contestaram uma provável exumação do corpo do pai. A exumação de um corpo é algo grave. Tirar alguém do seu sepulcro para examinar o seu corpo, visando verificar a paternidade ou não em relação a alguém, isso é grave, isso ofende muitas vezes a família, os amigos, e deve ser evitado se houver outro caminho a seguir. Os herdeiros recorreram ao Superior Tribunal de Justiça para contestar a decisão e chegaram a sustentar um acordo feito no passado entre o pai e a suposta filha para encerrar outra ação de investigação de paternidade. Na época, a autora teria recebido uma quantia em dinheiro para desistir do processo. Em segunda instância, a justiça entendeu que a existência desse acordo serve de prova, já que o pacto não existiria se não houvesse certeza de que a autora da ação era mesmo filha biológica do falecido. No STJ, os ministros recusaram o recurso dos herdeiros contra a decisão que reconheceu a mulher também como filha legítima do pai deles. De acordo com o relator, ministro Vilas Boas Cueva, o comportamento dos herdeiros durante o processo conduziu à certeza da paternidade. Foi aplicada a súmula 301 do STJ, no sentido de que a recusa ante aquele pedido de produção de prova gera uma presunção de veracidade naquilo que o autor alegou. Ele alegou que era filho. Os herdeiros se recusaram a fazer o exame de DNA. Por que a recusa? Essa recusa gera uma presunção. Obrigado. Obrigado.